Eu quero falar só uma coisa então em relação a esse negócio de falar, eu diminui depois que eu vim pra cá, lá de casa, 50% da minha língua, mas eu preciso tirar mais 30, eu tô querendo tirar mais 30, ficar só com 20. Na realidade, o que Tiago diz é que seja todo homem pronto para ouvir, é a primeira coisa, capacidade de ouvir, o que é cada dia mais difícil, quase impossível, você encontrar quem ouça. Se uma pessoa para pra te ouvir um minuto, ela começa a sentir como em chão, ela quer dizer, eu conheço alguém, aconteceu também, já aconteceu comigo também, rapaz, ninguém consegue falar um minuto direto com ninguém. Aí é uma interrupção imensa, é uma sociedade que não sabe ouvir, que não gosta de ouvir, diz que não tem tempo pra ouvir, mas é uma sociedade que só quer se ouvir. O narcisismo é tão grande que o outro não importa, o que importa é o que eu tenho a dizer. Então, Tiago diz, seja todo ser humano, primeiro pronto pra ouvir, em segundo lugar ele diz, seja tardio pra falar, tardio, tardio pra falar, não se apresse em falar, atraso no dizer, já é sabedoria pra você. Olha, eu já fui uma pessoa muito impulsiva, por causa da minha sinceridade, já resolvi muita coisa assim de bate-pronto, na sinceridade que acaba às vezes virando sincericida. Devagar eu fui aprendendo no curso dos anos, que eu podia esperar pra ser sincero vinte dias depois, um mês depois. Às vezes eu espero pra dizer a minha sinceridade um ano depois. A menos que a pessoa esteja na minha frente me pedindo um conselho aí, toma lá, dá cá. Mas se for relações familiares, parentela, amizade, fraternidade, pastoreio informal, que a pessoa não veio te procurar com uma questão, ela só falou algo. Que eu vejo que não tem nenhuma imediatez, eu não tenho que ter nenhuma ação preventiva, porque algo pode acontecer a qualquer momento. Só não é bom. Mas eu posso esperar, posso deixar o processo acontecer. Às vezes eu espero muito mais tempo. Tem coisas, às vezes, aqui que eu ouço, no caminho da graça, seja caminho Brasil, caminho nações, caminho, isso, caminho, coisa, porra. Às vezes eu fico com aquilo ali, pensando, orando dois meses, pra ver se tem consistência, se a idiotice é confirmada. Confirmação de idiotice, se a burrice é chancelada, se foi só uma meninice ou é um modo de ser idiótico mesmo que precisa ser tratado. Você espera tramitar? Espero tramitar antes os meus sentidos. Vou só olhando de longe, quem são os mais bobos, os menos bobos, os não sei o quê. Às vezes eu não falo nada, até o dia em que a pessoa vem, eu digo, olha, eu te observo. Faz um tempo e acho que você realmente deve prestar atenção nisso, nisso, nisso. E a pessoa fica até impressionada, como eu tô vendo há muito tempo sem dizer nada. Muito tempo. Porque não adianta ficar dizendo toda hora, só adianta dizer quando o outro tá preparado pra ouvir. É. Tem que ter o tempo do outro. Do outro. Por isso, seja pronto pra ouvir, tardio pra falar. E mais tardio ainda pra se irar. Irar. Porque quando você não é, não sabe ouvir, não é pronto pra ouvir, tudo que você ouve desagradável gera ira. Imediatamente. E a ira gera uma resposta insensata. Que você, às vezes, vai ficar anos corrigindo. Pelo seu modo extravagante, pelo seu exagero, pela fala forte, pela agressividade no dizer, pela zanga derramada. Aquilo que era um problema desse tamanho, se transforma num gap, num abismo desse tamanho. E você vai ficar anos resolvendo uma coisa que se você não tivesse dito nada, pensado mais, esperado mais, orado mais, avaliado mais. Você não teria dito, ou se dissesse, teria dito no dia em que o outro pedisse a sabedoria como alimento pra necessidade dele de insensatez. Aí entra como uma luva maravilhosa. É aquilo que você falou ontem do seu pai, né? Que ele falava assim, eu vou falar na carne. É, se eu fizer isso hoje, eu vou falar na carne. Eu vou falar na carne, isso é genial. É, eu vou falar, eu vou estar sem a isenção de um homem sábio. Eu vou estar com as pulsões do animal. É. O animal é... Fui fustigado, reage. Vai ser uma resposta do meu instinto, e não da sabedoria. É. Vai ser uma resposta da minha ira, e não da minha reflexão. E o resultado é nenhum. E quando é diferente, quando você faz certo, o resultado é maravilhoso. É. É verdade. É uma medicina. A palavra dita na hora certa, o livro de provérbios, diz que é uma medicina. Aplicada na chaga, cura, trata, sara. É maravilhoso. Como é que a gente aprende isso, Caio? Eu acho que a primeira coisa, além de ler e aprender Cristo, ler o evangelho, ler, por exemplo, livro de provérbios. Se impregnar de provérbios, de eclesiastes, dos evangelhos, dos profetas, lendo, tudo tendo Jesus como chave hermenêutica, lendo. Segundo, enquanto você lê, lê e põe conteúdos para dentro, cale a boca, o máximo possível. É uma ótima coisa. Tira esse tempo. Deixa eu te pegar aqui, rapaz. Hã? Tira esse tempo que você está lendo e fica quietinho. Tira aqui, cala a boca. Foi um dos exercícios mais difíceis para mim quando eu me converti. Eu aprendi a jejuar, jejuar quase todo dia, dia sim, dia não, 24 horas sem comer. Aí no outro dia eu comia um pouquinho, tomava mais água, sopas e tudo leve. Fiquei muito tempo com essa disciplina. Ao todo foram quase 10 anos vivendo essa disciplina semi-monástica. E uma das coisas que meu pai me dizia é, aproveite o jejum para praticar o silêncio mental e oral. O papai, às vezes, entrava em períodos longos de jejum. O máximo que eu ouvi jejuar seguido foram 21 dias. Eu comia pão de 3 em 3 dias e bebia um copo d'água todo dia. Só isso. Nossa. E ficou bem magrinho. E eu, direto assim, fiquei 5 dias, 6 dias. Sem comer e sem beber nada. Só, à noite, minha mãe me dava, eu aceitava, 2, 3 dedos no líquidozinho que ela me dava. Só para dar tranquilidade a ela, que ela temia que eu me desidratasse muito radicalmente. Pois bem, e ele, quando entrava nesses períodos, ele praticamente combinava com a minha mãe que seria um tempo de silêncio para ele. Então, ninguém trazia coisas, ninguém, ele entrava num molde de silêncio em todos os níveis. E olha, amigo, o silêncio acompanhado de leitura do evangelho, com a busca espiritual de sabedoria em Cristo, não é comparável a nada que a carne e a mente, a psique instruída, possa te trazer como colaboração de formatação de caráter sábio para a vida. Disto eu tenho absoluta certeza. E essa é a... É, não dá para aprender a viver nessa hiperatividade desesperadora na qual as pessoas se colocam. A sabedoria da vida demanda silêncio, demanda retiradas, demanda o que tinha na vida de Jesus, fluxo e refluxo. No fim do dia ele está sozinho, no início do dia ele está sozinho, de sol a sol ele está trabalhando, à noite ele está em silêncio. De manhã cedinho, antes de a vida entrar nos seus bulícios, ele está em silêncio também. Esse fluxo e refluxo são fundamentais para te manter no eixo do equilíbrio da saúde mental, espiritual, em todos os níveis. E na manutenção do teu caráter, especialmente se o teu silêncio é acompanhado de toda palavra que sai da boca de Deus. Gerando formatação de caráter no teu coração, de pacificação em Deus. E eu sei que o que eu estou dizendo aqui é importante para todo mundo que quer aprender a crescer, a deixar de ser uma água viva pulsante, podendo passar a ser um ser lúcido, crescentemente mais consciente em tudo que faça na vida. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você. Vem me ver TV, o canal é você.